Fala aí galera, Rafael Siri por aqui, tudo bom? Vamos falar sobre o Provável Fluminense, que vai encarar o Havaí neste domingo, 19 horas, neste domingo chuvoso no Rio de Janeiro. Como é que tá na tua região aí? Onde é que você mora? Eu sei que tem tricolor em toda a terra, no Brasil inteiro, no mundo todo, então nem sempre você tá passando pelo mesmo problema que os cariocas, que é muita chuva, muita chuva. Antes de falar do Provável Fluminense, eu quero te convidar a fazer download do aplicativo do NetFlow. Tá aí na sua tela, ó, disponível nas plataformas para o App Store e também lá na Play Store do Google. Você aponta a câmera do seu celular, tem todas as notícias, instala, tem todas as notícias do NetFlow na palma da sua mão de uma forma muito simples, muito tranquila, bem clean. Vídeos, podcasts, enciclopédia do Fluminense, tudo num só lugar. Ou você também vai no link que tá aqui nos stories pra você fazer o download ou procura pro NetFlow também nessas plataformas. Beleza? Vamos direto ao ponto, o provável fluxo tá aí saindo na sua tela, ó. Fábio Lugou, Samuel Xavier lá à direita, Nino, Manuel e o Caio Paulista. André, Nonato e Ganso no meio de campo. E o trio de ataque formado por Luiz Henrique, John Arias e Germancano. O que que muda aí? Manuel titular e David Braz viram opção. Manuel, na minha opinião, o melhor zagueiro do Fluminense nessa temporada, então é justo, é muito justo e demorou, hein? Demorou pra que isso acontecesse. E o Caio Paulista continua sendo aquele improviso, né? Eu espero que esses improvisos acabem, sinceramente, e que se Crici Silva e Pineda não servem ou não estão à disposição, que o Fernando Diniz dê oportunidade pra alguém da base, né? Nonato talvez seja aí o grande ganho do Fluminense, porque o André, ele volta a jogar na posição dele, que é o primeiro homem de meio de campo, o famoso volante. E aí cresce muito o futebol dele, demais. Nessa posição, o André, pra mim, é um dos melhores volantes do futebol brasileiro. E o Nonato com bastante chegada ao ataque também, vai ser importante nesse jogo contra o Havaí, que muito provavelmente vamos ter um adversário bem fechadinho. E o trio de ataque formado por Luiz Henrique na direita, o John Arias pela esquerda, o John Arias jogador com bastante inteligência, pisa muito em área também, finaliza demais, dá assistência. Vai crescer o Fluminense com o retorno dele, estava suspenso. E o Germano Cano no ataque. Esse é o time do Fernando Diniz. E aí? Show de bola? Tá valendo? Esse é o que o Fluminense tem de melhor hoje pra colocar em campo? Eu acho que sim. Quero saber a sua opinião também. Antes de ir embora, mais um convite pra que você faça o cadastro na Betfair. Tem um link aqui na descrição do vídeo. 100% de bônus até 200 reais. O Fluminense é muito favorito pra essa partida. Então, é uma oportunidade de você começar a jogar na Betfair. Então, colocou 50 reais nesse link que tá aqui pra fazer as suas apostas. Vira 100, colocou 100, vira 200. É o que a Betfair tá oferecendo para os parceiros do Netflux. E, como sempre, de praxe, eu vou fazer minha aposta aqui agora. E você vai acompanhar comigo também. Já tô na Betfair. Já fiz o meu cadastro, lógico, há bastante tempo. Já tô apostando aqui desde o Campeonato Carioca. E aí, vamos lá. Vamos ver como é que o Fluminense tá hoje. Favoritão, né? 1,64. É o que tá pagando se o Fluminense vencer o jogo. O empate 3,6 e pro Havaí 6,0. O que isso quer dizer? Que, se a gente apostar no Flu, a probabilidade de vencer é grande. Vou botar aqui 5 reais no Fluzão. Tá dando um retorno de 8,20. Ou seja, sai 5, volta 8,20. Não tá pagando muito, porque o Fluminense é muito favorito. Então, eu vou tentar fazer aqui algumas apostas combinadas, fazer alguma coisa diferente, pra que a gente possa aumentar aqui a minha... o meu retorno, caso aconteça. Então, eu vou fazer um combinado aqui de que o Fluminense vence. cada time tem pelo menos dois cartões. Acho que não é muito difícil isso acontecer, né? E vou fazer também aqui alguma coisa diferente. Vamos ver o que a gente pode fazer. 5 escanteios pra cada lado. 5 escanteios pra cada lado é muita coisa, né? Ó, vou botar aqui que o Germancano marca. Vou botar aqui que o Germancano marca o primeiro gol. Pode ser. Germancano vai marcar o primeiro gol da partida. Mais 5 pratas nisso. Ou seja, tô apostando aqui 15 reais, vai voltar 34, 76, se tudo isso acontecer. Tá feito. Tá feita a minha aposta, galera. Vamos lá. Vamos torcer pra que o Fluminense nos ajude dentro de campo e me ajude também nas apostas. Aproveita mais uma vez o link que tá aqui na descrição do vídeo da Betfair. 100% de bols até 200 reais. Valeu, galera. Eu vou ficando por aqui. Vamos pro jogo. Conto vocês na transmissão. Saudações. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto